Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. Ei gente, prazer, mais um vídeo pra vocês, tá bom? O vídeo de hoje é um vídeo super, super legal, tá bom? A gente vai fazer comprinhas de autocuidar, tá bom? Eu fiz umas comprinhas e eu levei vocês comigo. Seguir vocês vão assistir um pouquinho de como foi lá eu comprando os produtinhos e logo em seguida eu vou mostrar tudo pra vocês que eu comprei, tá bom? Que eu já espalhei tudo aqui ao meu redor, assim, pra mostrar pra vocês. Bora acompanhar como que foi lá comprar as coisinhas. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Voltei aqui, já coloquei tudo na cama, como eu disse, né? Vou mostrar pra vocês cada um, já tirei dessa cola, tá? Eu estou com a notinha aqui, ó. E vou mostrar o valor de cada produto aparecendo aqui do ladinho, porque até eu ficar caçando aqui na minha nota vai demorar, entendeu? Então é mais fácil eu colocar aqui na tela, vocês vão vendo. Tá? Então bora lá começar. Gente, eu vou começar com algo muito legal, que é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, que é comprar shampoo. Vou comprar coisas de cabelo, pra cuidar do nosso cabelo, ficar com a mão, deixa assim, ó, brilhando, hidratada, entendeu? De produtinhos pro cabelo, gente. Vou começar mostrando pra vocês que eu comprei esse kit aqui, ó, da Dabeli, tá bom? Que ele é de brilho, como que é o nome? Explosão de brilho, tá bom? Esse kit aqui da Dabeli, ó, que é um shampoo e condicionador. Que ele tem pérola de caviar e vinagre de hibisco, tá bom, gente? Que ele para cabelos opacos e sem vidas e diz que sela cutículas intensifica o brilho. E eu nunca testei com vocês, eu quero testar com vocês em um videozinho, tá bom? Porque eu vi que ele também faz parte da etapa reconstrução. Então eu quero testar com vocês em vídeo e dar minha opinião pra vocês. Mas adianta que esse kit aqui, ele é muito cheiroso, gente, sério. O cheiro é maravilhoso, ó. Sinta a fragrância. Eu já tenho produtinhos da Dabeli, eu tenho a linha de coco, tá? Que é o coco poderoso, muito cheiroso, perfeito. Larra bem o cabelo, deixa bem brilhoso. Então eu quero testar isso aqui com vocês que eu comprei. Eu tô muito feliz. Gente, agora vamos pra máscara capilar. Da Dabeli também eu peguei, gente, essa máscara aqui que é da mesma linha do shampoo e condicionador, ó. Que é de super brilho, tá? Ela é muito cheirosa, gente. Diz aqui que é ideal para a etapa do cronograma reconstrução. Aqui tá dizendo na máscarazinha, ó. Então eu quero testar com vocês. A constância das máscaras, gente, elas são meia durinhas, ó. Ela não cai fácil, ó. Ela não cai fácil. E tem um cheiro muito, muito cheiroso, muito perfeito o cheiro dela também. É o mesmo cheiro do shampoo e condicionador. Então eu já quero testar com vocês, tá? Que eu sou assim, eu comprei o quê? Eu sou por o shampoo e condicionador, eu vi a máscara, eu quis levar a máscara também porque eu achei o cheiro muito bom. Então eu falei, vamos testar a linha completa pra ver como que se dá no meu cabelo, né? Peguei também, gente, esse sabonete aqui da Lux, que ele é de burquê de jasmin, ó, da Lux. Que ele é bem cheirosinho. Eu achei o cheiro dele uma delícia, sabe? Vou usar no meu espadeiro, no meu dia a dia, ó, que é da Lux. E ele é muito cheirosinho, foi bem baratinho também. Pra Lux, é, eu gosto muito dos sabonetes em barra, que eu acho que ele hidrata bastante o corpo. Então do líquido eu vou estar testando agora. Esse daqui que eu já testei foi de orquídea, que eu já tive orquídea negra, alguma coisa assim. Acho que é alguma coisa assim. Tá aparecendo aqui na tela. Então eu vim comprar esse daqui agora de burquê de jasmin. Peguei, gente, essa água micelar aqui da Falabiri. Essa água micelar de rosa mosqueta da Falabiri, tá bom? Que eu achei muito cheirosa também. E diz que ela tem a limpeza delicada, com toque aveludado, tem hidratação, vitalidade. E é sem estrago, e é vegana, entendeu? E tô com o meu lixo aqui. Eu achei muito boa, porque inclusive a minha que eu tava usando era a do Anupio, que é uma roxinha. Tá aí que eu tenho até hoje, que ela dura bastante. Então eu comprei essa daqui que já tá acabando a minha. Aí eu comprei pra testar, hein, tá bom? Então eu vou testar também, depois eu vendo a minha opinião. É a mais aprofundada do que eu achei da água micelar. Enchei essa toquinha aqui de cetim, tá bom? Que a minha aqui já tava toda velhinha, toda rasgada. Porque eu lembro do conograma capilar, sabe? Então tava toda feia. Aí eu peguei essa daqui que também foi bem baratinha, ó. Só que ela não é de pra flácea. Então a gente vai ter que usar ao contrário desse negócio aqui, tá? Porque a da pra flácea tava muito cara. Então eu não quis levar, eu levei essa daqui mesmo. Pra pausar, dar pra usar de qualquer jeito. Tá? Então eu peguei essa daqui, ó. Que ela é levinha, bem bonitinha, bem fofinha. Aí eu vou usar, tá? Porque a minha tava toda rasgada, toda velha. Da mesma marca da água micelar, gente. Eu peguei esse sabonete facial, tá bom? Que é de rosa mosqueta também, tá? Que diz que ele tem a tecnologia micelar clean, pele limpa e cuidada, tá bom? E diz que é vegano também. Então eu vou testar com vocês. Vou testar aqui em casa também. Eu vou usar. Aí me ver se é bom. Se eu gosto. Se eu gostar, eu compro mais, tá? Porque o meu também já tava acabando. Inclusive já acabou, né? Eu tava colocando água dentro do sabonete líquido. Então esse daqui a gente vai testar pra ver se é bom também. Tá? Então o cheiro. Hum, o cheiro é gostoso, gente. O cheiro é muito, muito delicioso. Bem, bem fresquinho. Sabe aquele ar de refrescância? Então eu vou testar aqui. E depois eu vou falar pra vocês mais aprofundado sobre esses produtos de skin care. Da Fala Beauty também, me pratocina. Gente, da Fala Beauty eu peguei essa argila branca aqui, gente. Pra quem não sabe. Essa argila branca, ela tem ação esfoliante natural com o auxílio de renovação da pele. Entendeu? Então a argila branca, ela clareia a pele. E deixa a pele macia e hidratada. Então como aqui em casa já tava sem a argila, que as argilas tudo tinham acabado. Então eu comprei essa branca aqui, ó. Pra mim poder passar no rosto. Porque inclusive minha pele tá precisando de uma hidratação, gente. Eu vou ser maquiada assim pra poder disfarçar as imperfeições. Sabe? Mas eu quero testar ela aqui, tá bom? Quero usar ela. Porque eu adoro fazer skin care também. Skin care faz muito bem pra pele. Ai, a argila faz bem. Eu comprei, gente, dois batons, tá bom? Dessa marca nova que eu nunca tinha ouvido falar. Que é Lua e Neve Batom. Ó, eu comprei esse daqui. Que inclusive eu já usei também, já que eu já abri. Porque, gente... Eu tive uma decepção com o batom. Fala logo. Esse batom, ó qual que ele é, ó. Ó qual que ele é, tá vendo, gente? Ele é esse meio vinho, meio marrom, sei lá. E ó a cor da embalagem. Rosa. Então eu fui pelo quê? Eu fui pela cor da embalagem, gente. Porque quem não tá falando... Não, só fala a numeração aqui, 14. Mas não fala se a cor é rosa, se é roxo. Então o quê? A embalagem é dessa cor, rosinha é dessa cor. Então eu tive uma decepção quando eu abri esse batom. Gente, quando eu não vi que era a cor, eu fiquei chocada. Porque eu não acredito que eu acabei de ir suado. Eu queria essa cor de batom, sabe? Esse cor meia nude, rosê. Aí eu me decepcionei, tá? Mas eu vou usar assim mesmo. Aí eu peguei esse daqui também da Lua e Neve, ó. Que ele é um vermelho bem bonito. Que é esse daqui que eu tô na boca, ó. Inclusive já abri ele hoje, que é a primeira vez que eu estou usando. Já gostei. Achei bem macio. Não deixa a boca ressecada nem nada, entendeu? Então eu peguei esse daqui, ó. Bem bonito, ó. Inclusive os batons desse daqui são bem cheirosinhos. Eu peguei esse batom embala que eu achei muito bonita a cor. Então finalmente aqui não tinha nem como dar erro. Porque a embalagem é transparente, entendeu? Então eu adorei. Inclusive achei a cor muito bonita. Combinou com a minha roupa, com o meu tom de pele. Tá? Então foi esses dois batonzinhos aqui. Que o preço vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês. De cada um. Essa daqui que é a removedor zero acetona, tá bom, gente? Da beira alta. Que ele é de aloe vera. Que inclusive aqui em casa só tinha acetona. Que eu até falei no vídeo que eu ia comprar. E eu comprei, né? Porque acho que a acetona acaba ressecando nossa unha. Pode causar quebra. Então agora eu vou usar um removedor sem acetona e de aloe vera, tá bom, gente? Que o cheirinho é muito maravilhoso. Já abri também. E eu comprei isso pra nossas unhas. A base aqui de casca de cavalo, gente. Da Impala, ó. Essa base de casca de cavalo. Que eu já tive uma dessa. Então ela ajuda muito bem a recuperar da força na unha. Ela endurece a nossa unha, entendeu? Então as minhas unhas aqui, ó. Estão tudo crescendo. E como eu não quero perder essas unhas. Então eu já comprei logo uma base de casca de cavalo. Que a minha base aqui que eu tinha. Que era uma endurecedora bem grossinha aqui. Bem bonitinha, sabe? Ela tava acabando. Aí então eu já comprei essa daqui também. Pra poder repor num lugar. Que, gente, eu sou viciada em esmalte, gente. Toda semana eu tenho que tirar a cutícula. Tenho que pintar a minha unha, sabe? Então essa semana eu pintei de azul, ó. Em homenagem ao meu baby, Rael. Então eu já comprei essa base aqui. Pra poder passar já na próxima aplicação de esmalte. Gente, essa daqui que é um... Como que é o nome disso? Uma navalha. Eu acho que é navalha. Esqueci, gente. Esqueci o nome disso, gente. O preço da navalha é caminho. Eu comprei uma dessas com uma rosa da última vez. E acredita que a minha navalha sumiu. Eu não acho encanto nenhum nessa casa, entendeu? Então eu tive que comprar uma nova, né? Porque pra poder raspar os cabelinhos na sobrancelha. Ai, meu xodózinho, gente. Vocês vão ver, meu xodózinho. Eu comprei dois serum, gente. Da mesma marca Fala Beauty. Porque é uma marca que tava muito baratinha no mercado. Então eu peguei. Aproveitei as promoções, tá bom? Eu comprei dois. Vou começar, vou abrir pra vocês um de cada um. Vou começar, gente, pelo ácido hialurônico que eu comprei. Olha esse daqui que bonitinho. Esse vidrinho, gente. De ácido hialurônico, ó. Eu comprei dessa marca aqui, ó. Eu achei muito bonito. Muito bonitinho mesmo. Sério, tem um cheirinho tão bom, gente. Gente, ó. Vou comprei pra poder fazer no meu skin care. Diz que tem a textura ultra leve e suave. Deixa a pele revitalizada e radiante para todos os tipos de pele. E é uso diário, entendeu? Então, como é que em casa... Meu serum já tava acabando. Que é um melon pêssego, mais ou menos assim. Que ele da Ruby Rose. Tava acabando. Então eu já comprei aqui esse ácido hialurônico. Que eu vou testar com vocês. Que eu vou testar. Depois eu vou falar a minha opinião pra vocês, tá? Conforme eu for usando, eu vou falar se isso aqui realmente é bom ou não, tá? Agora vamos pra minha vitamina C, gente. Porque na minha pele eu nunca usei vitamina C no rosto, entendeu? Então eu falei, vou comprar esse daqui também. Porque esse daqui é da mesma coisa. Ele é oil frio. Oil frio. Tá bom? É uma vitamina C com nanocapsulada. Aminoácido de beterraba. Tem ácido hialurônico e vitamina E, tá bom? Ele é um boost anti-agg. Sei lá como fala esse aqui em inglês. Tá bom, gente? Tem uma vitamina C muito bonitinha, ó. Que eu vou usar, inclusive, todo dia no meu rosto. Eu vou começar a usar a vitamina C. Que eu quero deixar a minha pele hidratada e tudo. Tá? Pra deixar a pele bem bonita, ó. Ele é muito bonitinho, ó. E eles têm a textura desse serum. Achei muito bonitinho. Porque as texturas deles são tudo leve, ó. As texturas são tudo texturinha leve, ó. Pode ver que ele não pesa na pele. Então, eu vou usar durante alguns dias, assim. E depois eu venho falar com vocês em opinião e vídeo mesmo, tá bom? Aí eu venho falar pra vocês o que eu achei. Se eu gostei ou não. Pra finalizar a nossa comprinha na mãe, nos mais importantes, gente. Eu comprei esse potinho aqui, ó. Que ele é um potinho bem baratinho, ó. Que é um potinho pra eu poder colocar argila. Quando eu fazer argila ou alguma máscara no rosto, sabe? Aí eu coloco aqui dentro, ó. Aí eu comprei esse potinho aqui que eu achei bem baratinho. Aí eu peguei também. Gente, então foi isso. Nosso videozinho de compras, tá bom? Se você já gostou de alguma comprinha. Se você tem algum desses produtinhos que eu comprei. Já deixa aqui embaixo. Deixa seu like pra mim. Se inscreve no canal. Que a gente tá rumo a 2K, tá bom? Aqui na luta dos 2K. Então vai, se inscreve. Compartilha com todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. Pra me conhecer, tá bom? Muito obrigada por você que assistiu, tá bom? Fica com Deus e até a próxima. Tchau!